Música Olá meninas, tudo bom com vocês? Hoje eu vim gravar um vídeo aqui de uma tag Que tá mó bombada, tá todo mundo gravando essa tag As gurus que eu acompanho, todo mundo gravou essa tag Que é a Nenhuma Só Mentira do Youtube Eu achei super legal as perguntas Eu tô pegando ela do canal da Jessica Keep Calm Que é uma das gurus que eu acompanho, tá? Tô aqui no blog dela e ela bota as perguntas aqui E eu vou começar a responder, então vamos lá E antes, eu não sei se vocês forem perceber Mas meu cabelo tá diferente, né? Eu não sei se vocês vão perceber no vídeo Aqui na câmera parece que tá bem realçado Mas eu mudei umas coisas, eu não tindi ele Porém eu fiz uma coisa que tá em fase de teste Que assim que eu ver mesmo, assim, que tá dando certo no meu cabelo Eu vou divulgar, vou gravar vídeo, tá? É uma ajuda pras ruivas de... É uma ajuda pras ruivas, eu não posso comentar nada Porque eu não sei se tá dando certo, tá? Tá em fase de teste Que se der, eu vou gravar um vídeo falando, ok? Então vamos pras perguntas Bom, a primeira pergunta é A sua intenção quando coloca um vídeo no Youtube É que tenha muitas visualizações Ou que sirva de pelo menos para uma pessoa? Bom, gente As duas são... Ter visualizações é uma consequência de quando você coloca Quando você coloca, é óbvio que você quer ajudar as pessoas Então, se você ajuda as pessoas Muito provável que seja no geral e que tenha retorno Então você quer botar um vídeo que ajude as pessoas E que tenha muitas visualizações No caso da tag, principalmente vídeos que falam sobre mim Ou sobre a guru que tá falando Não ajuda ninguém, afinal a gente só tá falando da nossa vida E tem visualizações Porém, é uma forma que a Chega Fafé Ela falou e eu concordei Quando eu vi o vídeo Que é das pessoas... Das gurus Tarem mais próximas das leitoras As leitoras querem conhecer quem tá aqui Quem tá aqui do outro lado Elas só não querem saber das coisas Maquiagem, cabelo e tal Sem saber quem tá falando Então, é uma consequência Todo mundo coloca querendo ajudar Mas todo mundo quer uma visualização Uma coisa que te estimule a gravar o vídeo A segunda Alguma vez você falou palavrão Por um comentário maldoso no YouTube Bom, gente, é assim Eu sou uma pessoa altamente positiva Eu dificilmente, sabe Aqui no nosso canal no YouTube Não tem tantos comentários assim Maldosos e tal Mas eu não acompanho muito assim Quando eu vejo, eu ignoro, sabe Eu não... Pra comentário assim Que a pessoa quer ter o mal Não é uma crítica construtiva, né Eu, sabe Ignoro Nem... Nem ligo Sei lá Nunca falei pro palavrão Porque eu não me importo Quando você assiste o vídeo de maquiagem Você assiste inteiro Ou passa rápido para ver o resultado final Gente, eu não sou uma... Gru assim De beleza Como você vê Assim De maquiagem Vocês viram Eu não tenho nenhum tutorial Eu não tenho um tutorial no YouTube Então, assim As gurus que eu acompanho Geralmente Não só são de maquiagem Entendeu Porque eu não consigo Mas, por exemplo Eu acompanho a Camila Coelho Não tanto quanto a Bruna, né Que gosta de ver Mas, geralmente, quando eu vou ver o vídeo Eu não faço Entendeu Eu vejo assim E já boto pro resultado final Alguns, assim, bem básicos Tipo o que a Flávia Kalina grava Ela grava uns bem, assim Simples Que aí eu vejo detalhado E depois vejo até o final Mas o vídeo mais profissional, assim Eu fico mais curiosa pra ver o resultado Porque eu sei que eu não vou conseguir fazer O tutorial realmente Só se for um tutorial super básico Que eu vejo do início até o final O que você faz quando envia Uma solicitação de amizade pra alguém E esse alguém não te aceita E nem te responde Gente Sei lá Eu acho que eu nem percebo Eu adiciono a pessoa Ou eu me esqueço que eu adicionei Ou se eu vi que eu adicionei E ela me ignorou Eu, sabe Caguei Foda-se Vou viver minha vida normalmente Seus familiares estão de acordo Com você botar vídeo no YouTube Gente Meus familiares Sempre tiveram de acordo Desde o meu primeiro vídeo A minha avó Os meus tios Todo mundo sabe Que eu faço vídeo pro YouTube Minha família inteira E sempre quando a gente tá Assim, festa de amigos Todo mundo Ah, sabia que na hora Eu tenho um canal no YouTube Ah, sabia que não sei o que Principalmente quando tá Em volta de mulheres, assim A minha família me apoia muito Eu acho isso muito engraçado Porque todo mundo Eu posto algum vídeo Ah, eu vi teu vídeo e tal E todo mundo sabe Que eu faço vídeo pro YouTube Já passou pela sua mente Em eliminar o seu canal? Não, gente Nossa Como o canal começou Com muitas meninas E agora já tem eu e a Bruna Mas eu nunca pensei Em eliminar o canal Porque Nunca assim Eu posso ter desanimada De gravar vídeo Mas assim Eu nunca pensei Nossa, eu vou excluir o canal Não Era algo normal Eu acho que Mesmo se um dia eu parar De fazer vídeo Até a Fafela falou isso Eu não vou excluir Aí Vamos lá Oitava pergunta Se o YouTube De repente Eliminasse seu canal O que você faria? Gente Eu acho que eu iria Ficar muito puta Eu não iria chorar Porque eu não sou de chorar Mas eu iria ficar muito puta De tipo Não tô acreditando No que tá acontecendo Eu iria É isso Eu iria ficar muito puta Nove Você se deprime Ou chora com facilidade Por certos comentários Bom Na outra pergunta Eu acabei de falar Eu nunca choro Eu sou uma pessoa Muito Muito racional E insensível Isso é um defeito Mas por comentário Do YouTube Tá louco Sabe É caguei geral Eu olho assim Alguém falando uma besteira Legal E vou seguir minha vida Sabe Não me importa 10 O que você acha Das gurus Que mostram vídeos E os mínimos De produtos Para publicidade Que elas ganham Eu acho que O YouTube é feito disso Muitas gurus Eu não recebo tantos Mas a maioria das gurus Mais famosas Recebe muitos produtos E além do mais Que elas Pelo menos Quem Quando eu assisto Eu acredito muito E confio nas gurus Que eu tô vendo Que mesmo ela tendo ganhado E ela falou que gostou É porque realmente Ela gostou Então a publicidade Acaba sendo Uma Uma sugestão Para quem está Querendo mais produtos Entendeu Então Acho totalmente positivo O chato é ser a pessoa Ah isso aqui é muito bom E é ruim Entendeu Mas das gurus Que eu acompanho Eu confio muito nelas E eu acho que Isso é uma forma Muito legal De divulgar Ajudar elas A divulgarem E ajudar As blogueiras As blogueiras não As leitor E ajudar as leitoras Que estão atrás De algum produto E você falou lá O produto X E a pessoa Pô que legal Ela falou que era bom E compra Entendeu Eu acho isso legal O que você pensa Das gurus Que copiam Sua ideia Para fazer Ali no seu próprio canal Alguém já te disse Que você copiou Ou que você copiou Fulano de tal Bom gente Eu acho que Do canal do youtube Tudo que eu faço Tudo 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 Principalmente se for Para ajudar as pessoas Eu acho Super legal Quando a pessoa Copia Sabe Antes Quando eu comecei A falar sobre Ruivo natural Tinha um vídeo só Que eu não lembro De quem era Não sei se ainda está aí Era um vídeo só E hoje tem vários Não que me copiaram Entendeu Mas quem se inspirou Para fazer vídeo Porque eu fiz Eu concordo Eu apoio Gente Acho que o que está no youtube Hoje em dia é muito difícil Você não copiar ninguém Porque hoje em dia Nada se cria Tudo se copia E então copiar Assim de vídeos Ideias Tutoriais Eu acho super legal Está expandido A ideia do canal E é sinal de que as pessoas Gostaram Do que você fez Agora Em relação a blog Sempre que eu pego Alguma foto De algum blog Algumas vezes Assim Eu faço inspirações Eu copio Eu pego as fotos Das gurus Que eu gosto E digo Que vestiu assim Vestiu tal Assado Eu sempre coloco os créditos Gente Essa blogueira É tal E bota o youtube O canal da pessoa O blog Porque realmente Não dá pra copiar foto E até porque Quando eu boto as fotos Eu quero que as pessoas Eu estou naturalmente Divulgando As gurus Que eu acompanho Entendeu Geralmente quando eu faço post Assim Eu quero divulgar Gente Olha eu acompanho Essa guru Ela é muito legal Eu já postei foto Da Tassi No meu canal E eu divulgo Boto o nome do canal Boto o nome do blog dela Então Se você for copiar Alguma foto Você tem que botar créditos Agora copiar o post Inteiro Eu acho que nem Com crédito Fica legal Você está copiando Conteúdo Que a pessoa teve O trabalho De ir lá fazer Você vai lá Copiar e colar Já acha chato Mas foto Eu acho legal Sempre pôr os créditos Sempre divulgo O blog da pessoa Que colocou Pelo menos Até em fontes De sites Mais profissionais Que falam sobre cabelo Dermatologista Eu sempre coloco o site De onde eu peguei Sempre coloco os créditos 13 Se te pagassem Super bem Por colocar vídeos No youtube Que tipo de vídeos Você faria E por que Bom gente Eu vi quem respondeu A Jana Respondeu A Jana Makeup Respondeu Uma coisa que eu pensei A mesma coisa Quando vi esse vídeo Porque eu vi vários Blogueiras respondendo E tipo Eu acho que Você já Eu só faço O que eu gosto Eu ganho com dinheiro Com o youtube Só que eu faço O que eu gosto Se fosse pra pagar mais Só se fosse pra fazer O que eu faço hoje Que é o que eu mais gosto Ou então vlogger É que todo mundo fala Ah e o seu canal vlog Que é esse daqui Cadê Você não posta mais vídeos Mas é porque gente Eu tô super dedicação Ao blog Eu só penso em fazer Vídeos pro blog Mas se eu fosse Se eu não pudesse Escolher o blog Eu faria vlog Eu adoro conversar Interagir e tal Eu não vou conseguir Manter as duas coisas Infelizmente Achei que seria fácil E não é fácil Então É isso aí Qual a sua meta Em relação A quantidade de inscritos No seu canal Bom Eu e a Bruna Sempre colocamos uma meta E a meta Que a gente colocou Era 15 mil inscritos Até o final do ano Pois é E até agora Nós devem Agora quando eu lançar esse vídeo Já deve estar em 20 mil inscritos E tipo nem é o final do ano Não é novembro Nem dezembro Então a gente ainda não Deu uma meta ainda A gente sempre coloca metas A gente ainda nem Conversei com a Bruna Pra dizer assim A meta que a gente acha Mas sempre tá superando As metas que a gente coloca O que te serve Ou serviu muito de ajuda Com os vídeos Que você coloca Gente eu juro Que eu não entendi Essa pergunta Eu não entendi Essa pergunta Gente Eu também não tô lembrando Do que as outras gurus Que eu vi responderam 16 Você fez de Youtube Alguma amizade Que mora perto de você Bom gente De guru Eu não conheci Nenhuma Que mora perto de mim E nenhuma guru Assim que eu acompanhava Tinha falado comigo Até pouquíssimo Tempo Atrás Tá Que foi a Jéssica Desse canal daqui Ela veio falar comigo E tipo Aí ela falando do meu cabelo E eu tipo Eu te acompanho também Sabe Ela Ah eu não sabia Que você me acompanhava Cara é claro Que eu te acompanho Eu assisto seus vídeos Sabe E ela mora longe Então foi muito emocionante Eu já falei Fiquei assim ó Chocada Quando ela me adicionou No Facebook Eu fiquei Entrei Gente não pode ser ela Porque nunca tinha acontecido Sonhos comigo Uma guru de beleza famosa É famosa sim Não é famosa Porque não podia ser famosa Enorme de famosa Meu Deus Mas que eu acompanhasse Que viesse falar comigo Então eu fiquei muito emocionada Então é só ela até agora E se for de leitora De alguém do blog Eu conheci a Pri Que foi do vídeo Da quinta-feira Que eu conheci ela Pela fanpage Ela pediu dicas Sobre cabelo A gente se conheceu Eu pintei o cabelo dela E bem legal Foi uma coisa assim Uma experiência super especial Eu pintar o cabelo De uma leitora Porque é isso que me dá vontade Quando vocês me falam Não é que que eu faço Com o meu cabelo é assim Assim assado E o cara Dá vontade de entrar Pintar o cabelo da pessoa Só pra ajudar ela Sério Então Essa parte da leitora Foi super especial Se você pudesse mudar Ou adicionar algo No Youtube O que seria? Ah E você também concorda Com a agenda make up Que às vezes O Youtube demora muito Pra colocar vídeo No Youtube Você carrega E fica lá Mó tempão E devia ser bem mais rápido Né Cinco minutos Dez minutos Não deveria demorar tanto Né Mas isso aí Quem sabe Um futuro aí Tecnologia Dezoito Como você qualificaria As pessoas Tem muitas contas E eu acho que Gente Pra mim Essas partes Nesses comentários Chatos Meio idiotas Assim Meio infantil Eu Gente É praticamente inexistente Sabe Eu tenho muita guru Que é incomodada Com isso E eu fico assim Cara Para mim É inexistente Sério Eu leio Passou E sabe Realmente Eu não sei O que eu falaria Não sei Como é que eu qualificaria Só acho Que é muita falta Do que fazer E sei lá É isso aí Dezenove Já teve Ou tem dificuldades Para mexer no Youtube Não gente Nunca tive O Youtube É tipo Muito fácil Nunca tive É muito fácil Muito fácil A parte difícil É de editar o vídeo Né Que eu sei que o Youtube Deve ter um jeito De editar dentro Mas pegando um Um programa Mais trabalhoso Assim É a parte mais chata Né Mais difícil de editar Do Youtube É editar o vídeo Para lançar Né Um vídeo mais Uma edição Mais trabalhada Né Mais bonitinha E tal 20 Quais são suas gurus Preferidas Gente Eu preciso abrir aqui Meu canal do Youtube E ver Umas muito especiais Eu até já fiz um post No blog Das 10 gurus Que eu acompanho Mas eu vou falar Que todas Que eu tenho Inscritas aqui No meu canal São todas especiais Queria conhecer todas Queria abraçar todas Queria A Hanina Secrets Andresa Goulart Vixen Tassiela Colea Gente Sou apaixonada Tassiela Colea Mila Makeup Favela Jezoca Lulia de verdade Mas a Lulia de verdade É a Vorda Desculpa Mari Bismarck Vício Feminino Vanilla Girl Que é o Keep Calm Make Up By Camila Flá 1982 Que é a Flávia Calina Deixa eu ver aqui Fabulos V Que é a Vivendo Fébulos Gea Lopes Femme Fetale Não sei se é assim Quem foi que falou A Jéssica Falou comigo Makeup By Marina Sed Flávia Oswald Fabi Santina Camila Cabral Que é do Vício Feminino Né gente Carla Marins Que ela é uma das Que tem Eu até me esqueci de contar Ela é bem Eu acompanho ela E ela tem bem pouquinho Assim Ela não é uma gurutão famosa E eu acompanho ela Vanessa Que eu não sei o nome dela Vanessa Iacovics Não sei Tá botando todos os links aqui Narumi Katayama Que também é um canal pequeno Lindsay Woods Jana Sabrina D. Damiani Alice Salazar E pronto Eu acho que só gente Será que não tá faltando ninguém? Eu vou mostrar Eu cliquei No que eu tava escrito aqui Tá? Foram Essas aí Eu também tenho inscrições Nos vloggers E desculpa gente Eu tinha que falar todo mundo Eu acredito que não esqueci ninguém Porque geralmente Eu me inscrevo Sempre que eu gosto E é isso aí meninas Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esquece de se inscrever aqui no canal Não se esquece de clicar em gostei Muita gente tá perguntando Nae qual é o seu Instagram Qual é o seu Twitter O meu Twitter é Ordinary Girls Tá aqui E o meu Instagram É Nayara Ratacasso Que tá aqui Os links Sempre nos meus vídeos Os links Desses coisas pessoais Estão aqui Na descrição É só clicar em mais informações Da caixa do Youtube Então gente Até o próximo vídeo Até a próxima semana Já volto aí E aí estão curiosas Pra saber o que fiz no meu cabelo Aguarda gente Espero mesmo que dê certo Ok? Quero muito ajudar vocês Então beijo E até o próximo vídeo Tchau